Na última quinta-feira, a bicampeã olímpica de judô Kyla Harrison fez a sua 11ª luta profissional de MMA e, mais uma vez, não foi competitiva. A adversária, Jenna Fabian, era 4-1 no MMA com 3 nocautes, foi campeã mundial de Muay Thai em 2018 e, ainda por cima, é maior do que a americana. Mas Jenna, que também é companheira de treinos de Israel Adesanya, Alexander Volkanovski e Dan Hooker na City Kickboxing, não conectou um soco sequer. Com segundos de luta, a neozelandesa já estava de costas para o chão sendo torturada. A interrupção veio faltando um minuto para o fim do primeiro round, nocaute técnico. E mais, Kyla ainda provou que é afiadíssima no microfone ao mandar pós-luta que nem Israel Adesanya conseguiria parar as suas quedas. Harrison, que já foi campeã do torneio em 2019, sendo que em 2020 não teve por causa da pandemia, chegou à final da edição 2021 e é muito, mas muito favorita para embolsar mais um milhão de dólares. Isso porque a adversária da grande decisão é a Taylor Guardado, que é 3-1 como profissional e como amadora foi finalizada pela também judoca Ronda Rousey em 24 segundos. A maior ameaça a Harrison nessa temporada era a Larissa Pacheco, de 26 anos, que vinha de dois brutais nocautes em sequência. Mas a brasileira não bateu o peso na semifinal, foi substituída e está fora do torneio. Só que detalhe, ela e a Harrison já se enfrentaram duas vezes com duas vitórias para a Americana. E o lance é o seguinte, a próxima luta da Kyla também é a última no atual contrato com a PFL. E se ela mantiver a invencibilidade e o favoritismo, o grande favoritismo, tudo indica que vai alçar voos mais altos. A moça, naturalmente, pelas conquistas que teve, é uma daquelas obsessivas por competição. Então é a primeira a criticar o nível das adversárias dentro da PFL. E a óbvia comparação com a Ronda Rousey, também judoca e medalhista olímpica, irrita um pouco a Kyla, porque no comparativo dentro do MMA, ela sai perdendo. Para contextualizar, com as mesmas 11 lutas, Ronda já havia batido Missha Tate duas vezes, Liz Karmusch, Sarah McMahon, Julia Budd, Katzingano e companhia. A Ronda vestiu o cinturão do UFC com 26 anos, a Kyla tá com 31. Então ficar na PFL pra ela, que quer escrever o nome na história de qualquer jeito, não parece ser opção. Desse jeito, só há dois caminhos, Belator ou UFC. Na realidade, talvez exista aí uma terceira opção, porque pelo jeito que a Kyla pensa, ela pode tentar ingressar nas duas promoções. Ela é tão competitiva, mas tão competitiva, que o plano desde sempre foi se consolidar como a número um dos esportes de combate, superando assim o amigo Henry Cerrudo, que tem o mesmo empresário que ela, e claro, foi campeão olímpico e duplo campeão do UFC. Campeã em duas categorias no UFC não dá pra ser, 61 quilos pra cá ela não rola, né? Ela lutava com 78 no judô, tá lutando com 70 na PFL, e o máximo que ela chega é 66 quilos. Mas imagina se ela for bicampeã olímpica, campeã do Belator, da PFL e do UFC. Se liguem no trajeto, assim que bateu a Jenna Fabian na última quinta, Kyla já começou um sparring verbal com a brasileira Cris Ciborgue, e disse que a Cris não pode vencê-la. Pensem comigo, a Cris e a Amanda são consideradas as maiores da história do MMA por 10 entre 10 fãs. Então se a Kyla quer o primeiro lugar no pódio, pode tentar caçar as duas. E se a Kyla fecha com o Belator um contrato curto, de um ano ou duas lutas, sem aquela cláusula de renovação automática, caso ela conquiste o cinturão pra testar a fé da Ciborgue? Tipo, estreia contra a Cat se engano, o número 3 do ranking, e que curiosamente foi a última mulher que venceu a Amanda Nunes, e se vencer, pega a campeã. Tenho quase certeza que o Scott Coker toparia essa aventura, porque pensando pelo lado dele, se a Cris vence, a Kyla fica pra tentar uma revanche, uma trilogia, e a partir daí, cria-se uma rivalidade que seria muito interessante pro Belator. Agora, se tudo dá certo pra Kyla, ela vence a Zingano e a Ciborgue, por exemplo, imaginem só com que tipo de moral ela chegaria no Ultimate. Essa historinha, claro, é meio ficção da minha cabeça, porque tudo indica que assim que o contrato dela expirar, o Dana White vai entrar pesado com a grana e trazer ela de uma vez por todas. O ponto desse vídeo é, não tô dizendo aqui que a Kyla venceria a Amanda Nunes ou a Ciborgue hoje. Acho, inclusive, que ela seria zebra contra ambas. Mas tenho certeza que hoje ela já seria uma adversária muito digna, com alguma chance, sim, de vencer as veteranas. Digo mais, pra mim, Kyla Harrison já é número 3 do mundo até 66kg. Acho que ela amassaria Julia Budd, Arlene Blanco e a própria Zingano, as tops do Belator. E até a Megan Anderson e a canadense Felicia Spencer, do UFC. Contra Germaine de Randomir, com 66kg, também sou mais ela, porque a holandesa não defende bem quedas. Acho que, tirando a Ciborgue e a Amanda, a luta mais chata disponível pra Kyla é a Holly Holm, que defende bem quedas, é rápida e muito superior em pé. Também não haveria qualquer tipo de problema pra enfrentar a Leoa, sua companheira de treinos na American Top Team. Porque com a Kyla é, amigos amigos, negócios à parte. Em suma, ela já tá 100% pronta pra se testar contra todas essas no peso pena. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Mas reafirmo, no UFC, pra mim, hoje, a Kyla Harrison seria a luta mais difícil disponível pra Amanda. E a mesma coisa no Belator com a Ciborgue. Eu entendo o argumento do nível de competição, mas acontece que ela não tá só vencendo meninas de um nível abaixo. Essas meninas não tão nem tocando ela. A Kyla também tem carisma, gosta de uma provocação, é um daqueles pacotes completos. E, finalmente, em 2022, a gente vai entender se ela tá destinada ou não à grandeza no MMA. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva pra Kyla Harrison caso ela vença mais um GP da PFL? Já tá pronta pra ser jogada as leoas ou vai bater no muro e voltar quando encarar essas veteranas mais consolidadas, mais maduras e mais completas dentro do MMA? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer a cinco camisas do sexto round nesse mês de agosto e semana que vem participar da live dos membros ao vivo, comigo, com o Carrano e com o André, considere também pra ajudar o canal clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Não percam a minha resenha de ontem também. Falei sobre Habib Nurmagomedov que virou um baita corneteiro falando do Aldo, falando de outros lutadores. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.